Olá meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, vamos às notícias do Flamengo. Vamos estar comentando aí sobre Gabigol, como está a situação clínica do Gabriel. Vamos estar comentando aí também sobre a questão de renovação de contrato do Yuri César, jogador do Flamengo que está emprestado ao Fortaleza. Sobre o Santos, próximo adversário do Flamengo e várias outras notícias. Então assiste o vídeo completo, se inscreve no canal, botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação e amassa o like. Fechou? Tranquilidade? Toca aí, velhão. Tocou? Então vem comigo rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo, rapaziada. E primeiramente quero destacar aqui pra vocês que o Gabigol já está bem melhor, tá? Daquela situação do desequilíbrio muscular, né? A gente sempre coloca o desequilíbrio muscular entre aspas, porque na verdade, segundo apurações de vários colegas, o Gabriel teve uma nova lesão muscular. Pode até ser que ele tenha um desequilíbrio, mas um desequilíbrio muscular não tiraria ele de um segundo jogo contra o Racing, um jogo decisivo pela Copa Libertadores. Ele teve uma nova lesão na coxa, tá? E aí ele está tratando dessa situação, está tratando desse desequilíbrio e tudo leva a crer que o Gabriel vai estar 100%, vai estar tudo ok com ele pra partida contra o Santos no próximo domingo, às 4 horas da tarde, com transmissão da Rede Globo, se eu não me engano, partida essa que vai ser realizada no Maracanã. Tá aqui, ó. Gabigol retorna ao time do Flamengo contra o Santos. A tendência é de que Rogério Senna tenha todos os principais jogadores do ataque à disposição. Aí só vai ficar fazendo a falta do... Só vai ter a falta aí do Diego, que na verdade não é do time principal do Flamengo, é do banco de reservas, né? Mas pode ser até que o Diego até lá retorne ao time do Flamengo. O Diego, de certa forma, é importante pra entrar ali no segundo tempo, né? Enfim, ele que entrou no último jogo contra o Racing e depois não foi relacionado, aí é uma loucura. O cara entra e depois não entra e depois tá mal. Esse departamento médico do Flamengo realmente, gente, é uma coisa muito complexa, muito complicada, viu? O que eu sei é que pra esse confronto contra o Santos, o Santos vem bem remendado, tá? Por dois motivos. Primeiro motivo, terceiro cartão amarelo. Soteldo não joga, e ainda bem que Soteldo não joga, né? Porque o cara é um rabiscador nato ali, joga pra caramba, se demora o baixinho, passa debaixo das pernas do marcador. Diego Pituca, que é um baita de um volante, né? Tem um passe extraordinário. Também não joga contra o Flamengo por conta do terceiro cartão amarelo. E o zagueiro Lucas Veríssimo, que estava sendo pretendido pelo Mr. Jorge Jesus lá no Benfica, só que o Benfica não conseguiu a contratação do zagueiro brasileiro, também não joga. E é o principal pilar dessa zaga do Santos. É o Lucas Veríssimo. Inclusive, o Flamengo deveria ter buscado o Lucas Veríssimo, e não o Gustavo Henrique. Mas como o Gustavo Henrique estava em fim de contrato, o Lucas Veríssimo teria que pagar alguma coisa pra comprar. O Flamengo optou por contratar o Gustavo Henrique. Então, Soteldo, Diego Pituca, Lucas Veríssimo, nenhum desses três jogos devido ao terceiro cartão amarelo. Pedro e o Marinho, olha só. O Marinho, ele não tem o terceiro cartão amarelo. Porém, o Santos, na quarta-feira após o jogo do Flamengo, tem o segundo jogo importantíssimo contra o Grêmio. Jogo esse, válido pelo segundo jogo, o jogo de volta da Libertadores da América. Inclusive, jogo esse que vai ser disputado em São Paulo, em Santos. Porque o primeiro jogo é em Porto Alegre. Ou seja, teoricamente, eu não sei o que passa na cabeça da diretoria do Santos, eu não sei o que passa na cabeça do Cuca, mas provavelmente é possível que o Santos poupe alguns jogadores, tá? Pra esse confronto contra o Flamengo, tá? É muito provável que isso possa estar acontecendo, até porque tem um jogo mata-mata, tem um jogo decisivo e assim. Tudo bem que tudo é possível, mas a probabilidade do Santos ser campeão brasileiro é baixa. Então, vale mais a pena o Santos apostar suas fichas na Copa Libertadores, interpretando de fora. Vou tentar entrar em contato com alguns colegas que saibam mais sobre Santos, e aí eu venho aqui e trago essa informação pra vocês. Mas o provável é que além desses três jogadores importantíssimos, um do ataque, um do meio e um da zaga, um do ataque e um do meio e da defesa, não jogarem, ainda tem a situação do Santos poder estar poupando jogadores, tá? E assim, se poupar ou não poupar, o problema é do Santos, o Flamengo tem que entrar, tem que vencer, afinal de contas, a gente quer esse título brasileiro, e a gente só disputa o brasileiro ainda. Tem essa questão aí também. Vamos lá. Comentando agora. Comentando a situação do Yuri César, rapaziada. Pois é, todo mundo sabe que o Rogério Ceni conhece o Yuri César, jogador da base do Flamengo, que era da base do Flamengo, que já está integrado aos profissionais há um bom tempo, e que está emprestado. A equipe do Fortaleza, inclusive, trabalhou com o Rogério. O Rogério gosta desse jogador, inclusive, na coletiva de apresentação do Rogério, ele disse que conta com a presença do Yuri César na próxima temporada aqui no Flamengo. E está aqui a notícia. O Flamengo está próximo de renovar com o Yuri César. A ideia da diretoria rubro-negra é se blindar de eventuais investidas de clubes do exterior, oferecendo salários astronômicos. Então, o Flamengo já pretende renovar o contrato do Yuri César, e o contrato do Yuri César não está nem acabando. Vou até pegar aqui até quando vai o contrato do Yuri César. É mais uma questão de blindar o jogador, até para não vir, sei lá, Real Madrid, sei lá mesmo. O Yuri César tem contrato com o Fortaleza até o finalzinho de 2020, até 2021. E o contrato dele com o Flamengo vai até 2023, final de 2023. Então, não é que nem vai terminar o contrato dele. Não, é porque o Flamengo quer realmente se blindar na questão da multa recisória, na questão do salário, até porque quando renova jogador jovem, geralmente sempre aumenta o salário, então o Flamengo quer se blindar dessa forma. E o Rogério Ceni quer a continuidade do Yuri César no ano que vem. Outra situação para a gente estar comentando aí, eu sei que já está ficando meio chata essa novelinha mexicana, mas é a situação do Diego Alves. Está aqui a informação do coluna do Flamengo. Marcos Braz persiste e tenta última cartada por renovação de Diego Alves. Pois é, o departamento de futebol ainda não desistiu do Diego Alves, como a Bélico X Costa trouxe aí outro dia no Twitter. O Diego quer algo em torno de 800 mil reais e o Flamengo está oferecendo 600 mil. O Flamengo quer renovar por mais um ano, o Diego quer renovar por mais dois anos. Então são esses os entraves aí que tem entre a diretoria do Flamengo e o Diego Alves. Espero que o Flamengo consiga renovar o contrato do Diego, porque eu queria muito que ele permanecesse no Flamengo. Afinal de contas, é um dos grandes goleiros históricos da história do Flamengo. Conquistou o Campeonato Brasileiro, conquistou Copa Libertadores, Campeonato Carioca, beleza, conquistou Supercopa, Recopa, enfim. Para mim é primordial a permanência do Diego, desde que se encaixe nos padrões financeiros pedidos pelo Flamengo, até para a gente manter a austeridade financeira do clube. Bom, nação, essas foram as informações do Flamengo. Tamo junto, se inscreve no canal, se inscreve no sininho, não esquece só, amasse o like, valeu, saudações, Jumbro Negros.